MÚSICA 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 Vamos fazer aqui devagar, ela é tocada em Fá maior MÚSICA MÚSICA aqui eu aperto o Ré sustenido e o Sol junto no E aí nessa parte aqui, ó, faz isso aqui, ó, você pode fazer o Sol com sétima, ou com a nona aqui, ó. Aqui eu tô apertando o Si, Ré sustenido, Fá e Sol sustenido, ó, aqui é o Si bemol, Ré, Mi e Sol, e o Fá com Ré aqui, ó, é a sexta, né? Olha, repete de novo. Aí, ó. Aí vem essa parte aqui, o finalzinho, ó. Olha o que eu fiz aqui, ó. Vou fazer até aqui de novo, ó. Do mesmo jeito, ó, de repente continuando aqui é do mesmo jeito, ó. Só o finalzinho aqui, uma hora faz na frente, ou na outra vez, terminando aqui no Fá. Aí repete de novo, ó. Aqui ele faz assim, ó. O resto é o Sétima de doitava, anda, ó. Só aqui como é que fica, ó. Aí continuando. Aqui já foi todinha. Aí na baixaria. A gente usa aqui o Fá com Sétima. Só tem para Sétima. Aqui eu estou usando o Si bemol com Sétima. Aí o Dó com Sétima. O Dó com Sétima. Aí aqui tem isso aqui, ó. Ou então... Estou fazendo aqui, ó. Fá, né? Mi e o Ré sustenido aqui embaixo, ó. Fá, Mi e Ré sustenido. Aí aqui é o Ré, ó. Aí Dó sustenido, Dó e Fá. Só voltando, ó. Fá, Mi e Ré sustenido, Dó. Aí volta mais um aqui pro Ré, Dó sustenido, Dó e Fá. Agora quando eu pego o Dó, só muda o Dó aqui, ó. Dó, Fá, Mi e Ré sustenido, ó. Pronto, aí a outra parte é só o Fá com Sétima. Você pode dar esse Si bemol aqui, ó. Nessa parte. Ponto, essa aí foi a música Festa no Sertão de Dominguinhos. Qualquer coisa aí vocês votem o vídeo. Espero ter ajudado. Valeu!